E vai começar a Copa América de 2024, o Brasil não tem o Neymar, mas aqui a gente convocou ele sim senhor E vamos estar aí com os grupos reais dessa disputa e vamos jogar no PES 2021 100% atualizado com o melhor patch do mercado É o Google's Patch e o link tá aqui na descrição pra quem quiser adquirir Também tem os option files pra galera dos consoles e muito mais de opções de outros patches pra PES 2013, 2017 e até EAFC 24 Escalei a seleção brasileira com Vini na esquerda, Hendrik de centro avante, na direita o Rodrigo, o Ney convocado como eu disse Meio atacante João Gomes e o Bruno Guimarães um pouco mais recuados Na defesa temos o lateral esquerdo Arana, Marquinhos e Militão na zaga e Ancouto na direita e eu escalei também o goleiro Bento Tem bola rolando cara, vamos lá pra busca do primeiro título com Dorival Júnior no comando da seleção Aí Vini Júnior pro Ney, Ney tabelou com o Hendrik e já passou, vai receber a primeira Neymar Para no Navas, Navas não né, o Navas é da Costa Rica, mas o cara ali parece bastante com ele Tem mais Brasil, aí Neymar Júnior vem buscar o jogo, é o capitão do time Arana pro Vini, ajeitou pro Neymar, gol na sul! Brasil, é gol do Brasil, gol de Neymar Júnior! Pra começar, muito bem, obrigado, dá um detalhe ali que maneiro né, o placar da Copa América Transmissão da TNT Esportes e o goleirão, só lamentando esse chutaço do Ney Rames Rodrigues domina as seleções aí com os uniformes lindões né Vai Brasil tentando, corta a luz, deu ruim, sobrou pro Rames Experimentando ali pra boa defesa do Bento Tem mais Brasil trabalhando essa, Rodrigo, dele pro Hendrik Distribui ela no Yancouto, o Brasil dispara, tem muito espaço, a Colômbia marca mal Bola, ah cara, tentativa ali era pro meio né, o Hendrik tava livre Brasil, Bruno Guimarães, Neymar Júnior, pode arriscar dali, vai Neymar, solta a pedrada Ela sobra aí, a nossa é todinha a nossa, ajeitou ela pro João, João Gomes, dele pro Ney Pode experimentar, o Rames tá, até o Rames tá marcando hoje Bruno Guimarães, tá de sacanagem, é falta pro Braza Temos uma excelente chance, e o Daronco foi ali tirar satisfação hein Juiz brasileiro apitando o jogo da seleção, vai dar polêmica, mas foi falta Dali é Neymar cara, é meio gol pro Braza, pode sair pro abraço que é rede, é rede, é rede Eu falei que era rede, tira a camisa Neymar Comemora, é gol do Brasil, Neymar Júnior O segundo da feira, agora em bola parada, apelão demais Esquece mano, vamos buscar esse primeiro título pro Dorival Colômbia tá sentindo o bar que o Brasil tá amassando, tá pressionando de tudo quanto é jeito Tem bola pingando, sobrando no João Dele pro Hendrick, pode bater Ah cara, eu tentei no Vini, mas vai dar bom de novo, bola Ai, caraca velho Era bola arrasante, eu tentei mandar meia altura ali Foi forte demais Já tem bola tocada aí no raio Rodrigo pro Hendrick Bora Braza, bora Braza Opção no meio, cara, tá muito aberta essa defesa Ah, colombiana, gol É gol do Brasil, Neymar Júnior Se eu tirar essa camisa agora, ia dar um B.O. danado Não sei que a gente seria expulso Já tem um cartão amarelo aí pra tirar a camisa Então, suave né Ney, fica quietinho a tua Tem uma jogada Braza Mete essa ali no Hendrick Abriu pro Vini, o Ney passou hein Pediu, vai receber Neymar Fechou ali o Reis, o Ney pressiona Quase hein, quase, quase Retoma essa posse de bola Vai moleque, só tabela essa Neizinho, naquele pique do moleque doido pro Vini Vai pra dentro deles Tá cansado o Vini, o jogo tá acabando Guilherme Arana, ajeitou pra grande área Passou de todo mundo Voltou com Braza, tá no domínio do Raio Rodrigo, ajeitou Neymar, cruzou pra grande área Vai sobrar com o Vini Tira a defesa colombiana Mais uma do Braza Hendrick ajeita no João Gomes O Brasil pressiona, busca o quarto gol Juizão já olha no cronômetro Não deu acréscimo Mas vai deixar essa cobrança de falta Será daí Ney? Será que tu acerta daí Ney, danado? Vai danado, capricha Neymar na bola Sensacional goleiro colombiano Seria o quarto do Ney Ele vai levar a bola pra casa Olha como tá lindo o novo uniforme da Colômbia As seleções aqui de novos uniformes Também na Eurocopa Tudo completasso, lindo Camisa do Braza também A galera não curtiu tanto Mas eu achei maneira Rapaziada, olha tá maneiro, hein Gustavo Gomes ali, o xerifão da defesa paraguaia Os caras venceram também a primeira partida É o duelo da classificação e também da liderança Vamos pra dentro do Paraguai Naquele pique Já tem o Vini dominando O Hendrik tem que aparecer mais nesse jogo, hein No último ele ficou meio escondido Aí o Vini ajeita pro cara O moleque detona esse Dá pra mais um golaço Vamos ser suspenso no próximo jogo Mas vamos tirar a camisa de novo Neymar tá enfurecido nessa Copa América Ele não foi convocado na vida real Mas aqui a gente deu essa moral Ele não tá lesionado no videogame E no videogame ele mete o quarto dele na Copa América Essa patada O laço, mano Que isso Nossa, que isso O Zanabria acabou com a nossa vida nesse lance Ainda bem que ele adiantou demais Deu pra sair de boa ali com o Bento Rodrigo Aí o Raio ajeitando ela pro Neizinho Meizinho da maldade Ficou de frente O chute não saiu tão forte Paraguai tem chance de lançamento ali Lorenzo vai recebendo Carrinho Tá achando que aqui é defesa, mano Sobrou ainda com o Paraguai Corre pra linha de fundo Mais um carrafo Na bola, cara Ele vai dar pênalti Ele tá marcando o pênalti, cara Eu acho que não foi, rapaziada O VAR checando o lance ali Vamos ver Lances do VAR Não foi nada, cara Não é possível que o VAR não vai chamar o juiz da partida Eu não acredito Isso é roubo Isso é assalto Isso é assalto Vila Sante Ele na bola O Bento é pegador de pênalti Pegamos Pegamos Defendeu Bento Neymar cansadinho A gente vai ter que fazer alterações aí no segundo tempo Brasil bem arriado no físico Mas conseguimos evitar o primeiro gol na Copa América Primeiro gol sofrido Aqui vem o Arana Tem o Raio passando Bola pra ele Domina Ajeita Prepara Limpa De novo De biquinho De biquinho Golaço É bola na rede É gol do Brasil de Rodrigo Eu ameacei o chute Se liga Aí a marcação Deu bote A gente só meteu o quadrado E X Já era Esquece Não depende Segunda etapa Ainda sem alteração Mantendo o foco total A gente pode botar as reservas Pro outro jogo O terceiro Vem cruzamento De cabeça Hendrick Vai brigando Quase toma O Ney rola pra ele Não pode perder Furou O zagueiro tirou na hora do chute Caramba Vai o Ney de novo Vamos Brasa Eita que deu ruim Volta essa Arana Tá com o Bruno Guimarães Marcação Aperta o Brasil Já tem a posse de bola Jogando muito Nessa Copa América Tapa de prima Rodrigo pro Hendrick Ah Pediu pra tomar Pediu pra tomar É gol Do Brasil Hendrick Vai Baila 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 Brasil 3 a 0 Primeiro do moleque E na tabelinha Cara Marcação Para a Guerta Perdida O zagueiro ficou distante Deu tempo Da gente ajeitar E posicionar E posicionar o Hendrick Pra bater lá no cantinho Ian Couto Com um saldo de gol Muito bom Próxima partida A gente vai meter Os reservas Pra deixar o time Descansado E o Hendrick Sendo eleito Melhor em campo Nosso grupo Tá assim Rapaziada A Colômbia Bateu A Costa Rica A Costa Rica Já eliminada Já eliminada Lembrando que Aqui agora Com quatro grupos Nesse novo formato Lançado aí Pela Comebol Os dois melhores Avançam Tô botando quase Todo mundo de reserva Só mantendo ali O João Gomes E também Cara O Marquinhos O restante Todo mundo Reserva Pra esse jogo Brasil comemorando Rapaziada Porque Olha só O que aconteceu No duelo Contra a Costa Rica Começamos Com a primeira chance Aí o Vitor Roque Recebendo Do David Neres A tabelinha Aconteceu O centroavante Brasileiro Saiu de frente E soltou Uma bomba No canto alto Direito Do Navas Sem chance nenhuma Olha só Na visão de próximo Aquela batida seca Aquela de centroavante Vitor Roque Tava jogando demais Quer ser titular Quer botar o Hendrick No banco E teve mais Essa bola Só que aí O Navas Se atirou E meu Deus Que defesa Olha só O cara arriscou demais Aí já no segundo tempo Ao 67 Vitor Roque De novo Martinelli Fez a jogada Tocou pra ele Veio o chute Mas o camisa 4 Travou E é isso Né cara Teve mais uma chance Só que agora Não mais com o Vitor Roque E sim com o David Neres De cabeça Bola passa ali A esquerda Essa vitória Então por 1 a 0 A gente se classifica 100% Paraguai fica Com a segunda vaga Venceu ali A Colômbia No grupo 1 Olha só Argentina também 100% Peru em segundo Com 4 pontos No 2 México em primeiro E Equador em segundo Ambos com 5 pontos No 3 Deu a lógica também Uruguai passando Estados Unidos em segundo Os favoritos Na minha opinião Argentina Uruguai E Brasil Todos eles 100% Nesse esquema O chaveamento Ficou dessa forma Quartas de final Brasil vs México Equador e Paraguai Uruguai e Peru E Estados Unidos vs Argentina Os anfitriões ali Só o Canadá Foi eliminado né México tá de boa Estados Unidos também E cara Podemos ir de força máxima Porém 5% Seta negativa Pro Hendrick Eu vou começar então Com o Vitor Roque Que tá 50% É a seta neutra O Guilherme Arana Também tá 5% Aí a gente pode Colocar o Wendel né O Wendel joga ali De lateral De resto A gente mantém o time Rodrigo provavelmente Vai cansar rápido Também com seus 25% Só corrigindo Que eu viajei né Eu falei anfitriões Eu tô pensando Na Copa de 2026 Calma lá Que aqui é os Estados Unidos Que tá comandando né Essa Copa América Tá sendo aqui Bota no chão Brasa Vamos botar esse ataque Mais ofensivo Aí Vitor Roque Distribuiu no Ian Couto Caprichou Fechadinha Rodrigo defendeu Rebote E salva O zagueiro O chute do Vitor Roque Eu não acredito Na moral cara Na moral O pé salvador Do mexicano Tirou o gol Do Vitor Roque Cara Cochilou o México O Brasil recupera Aí bola no Neizinho Já girou bonito Distribuiu no Wendel Capricha nessa bola Vitor Roque No travessão No rebote Pra fora Meu Deus Uma chance de ouro Atrás da outra Pro Vitor Roque Mas ele não consegue Fazer um a zero Brasilzão da massa Esticou Esticou ela Pro Vitor Roque Vamos que tem O Wendel Sozinho Livre Leve e solto Posição legal Pro lateral brasileiro Caprichou Bateu no cruzamento Bola muito fechada Zero a zero O uniforme do México E o segundo É bem interessante Também É bem exótico Vou fazer o seguinte Manos Como tá mais cansado Ali o Rodrigo Certa um pouco Pra baixo Eu vou colocar Um ponto à direita Eu não vou Pôr o David Neres Dessa vez Eu vou colocar O Rafinha Vai Bruno Guimarães Abriu a jogada Pro Marquinhos O Brasil Só vem Tá dominando o Wendel Acabou errando o passe Mas agora deu bom Vai que é tua Recebe Mais uma chance brasileira Vai surgindo Tapa pro Vini Tá livre Pode bater pro gol Não foi Não foi gol Caramba Bateu na rede Ali do lado de fora A bola deu uma colada Eu jurava que era rede Cara Tenho certeza Que vocês também Se enganaram Nesse chute Tem dominando Raul Jimenez Lenda ali Do Wolverhampton Ele tá jogando bem Vai recebendo de novo Bateu Cruzado Uma cacetada Só vamos Brasilzão da massa É aquela tabela Envolvente É aquela tabela Que todo mundo curte Rafinha Na cara do gol Ajeitou Bateu E espalma O mexicano E a bola Não vai no gol O Brasil Segue pressionando Vendeu Já vem buscar o jogo De novo O Brasil Insiste Vini Júnior Agora Victor Roque Ajeitou Passa Ian Passa Ian Ian Couto Tem espaço Tem espaço pro cruzamento Ele domina Ele encara A marcação Olhou pra entrada Da área Tá ali o Ney Neymar Júnior Tentei ajeitar Pro chute Volta o Brasil De novo É pressão mano Não dá pra respirar Nesse finalzinho De jogo Tabelinha Dominou Victor Roque Pra fora Mais uma dele Meu Deus O México Chegou E teve tudo Pra fazer um a zero Mais uma defesaça Do Bento E tem bola lançada O México Tá com a defesa Toda aberta É pra fazer Victor Roque Na trave Mano Na trave Um minuto Pra acabar o jogo O México Deu vacilo Cara Tá entregue Tá todo mundo Morto em campo E a gente Perde essa chance E tem a bola Pro México Tentando Militão Chega Rasgando E fim de papo Primeira disputa De prorrogação Na Copa América Cara Finalizamos Nove E o México Três chutes a gol E eu vou ser sincero Cara Vou ter que mexer Eu não ia mexer Mas sinceramente O Victor Roque Não dá Ele teve todas As chances possíveis Mesmo o Hendrick 5% Eu vou acreditar nele Vamos lá de Hendrick Vou ter que sacar A defesa também O Rafinha Já tá morto Eu já tinha tirado O Rodrigo antes Mas temos mais um ponto Aqui é o David Neres Olhando ali na esquerda O Vinho vai ter que sair Também Vamos colocar o Martinelli Os laterais até que aguentam Mas vamos colocar a experiência Danilo tá 100% Vai saindo o Ian Couto Aí o México tem bola Parada Já meteu a primeira Marquinhos Afasta Voltou pro Herrera Bateu pro gol Neymar segue em campo Porque é um dos melhores Batedores de pênalti do mundo Senão a gente já tinha Tirado ele também Por cansaço Mas se bem que eu acho Que não tem mais alteração E olha o México Tentando esse lançamento Raul Jimenez Bento defende O cara tá cansado também Se ele tivesse um pouquinho Mais de energia Corresse mais um pouco Eu acho que já era né Não dava pra gente chegar Mas vem o Brasil Martinelli pro Ney Neyzinho Carregou Pra girar Calcanhar No Danilo Tá descansado Soltou A bomba E o goleiro Espalma Bruno Guimarães Tá chegando ali É o David Neres Tocando pra ele Já ajeita Vamos Brasil Trabalha essa Mandou no biquinho Da grande área O Neymar domina Pode bater pro gol O Neymar Explodiu na defesa Volta com o Brasa Vai mano Vai time Vai Celesta Espera a passagem Boa A bola no João Gomes Olhou pra grande área Cruzamento fechado Na mão do goleiro Vamos pra disputa De pênaltis moleque Meu amigo Quartas de final Bora lá então rapaziada A gente segurou O Neymar Lesionado Lesionado não né Cansado até o final aqui Justamente pra essas Cobranças de pênalti Vou tentar bater Mais rasante aqui ó Pegando bem no cantinho No limite Enchendo o pé O goleirão deles É pegador de pênalti Mas não vai pegar não Cara Começamos bem hein Neymar Neymar 1x0 Agora é o México Começando com o Uriel Antuna Bento Tu vai pegar moleque Tu vai pegar Pegamos Voamos lá no cantinho Pra fazer a primeira defesa Vamos agora com o Endel Cara vou bater aqui ó Nossa Mas vai ser uma cacetada Capricha o Endel Batemos bem né cara Na moral rapaziada Batemos muito bem Mas o goleiro pegou Aí vem o Lozano Vai bater no meio Vai no meio Vai no meio Danado Eu jurava que ele ia bater Essa no meio Cara Ele foi confiante demais Vamos lá Vai Endel Juventude Agora na bola Canhotinha do Endel Isso garoto Cacetada bem no canto Pro goleiro não chegar Eu vou insistir Mais uma no meio Cara O Jimenez Experiente Experiente na bola Vai tomar banho Cara Parece que os caras Tiram em cima do lance Cara A hora que você vai puxar Vou bater mais uma Com o Gabriel Aqui ó Da outra vez O goleiro foi ali Não é possível Que ele vai pular Duas seguidas No mesmo canto Nem se pulasse Nem se pulasse Pegava Eu vou ser teimoso Cara Eu vou Na última vez Que eu vou ficar no meio Se não pegar Agora é depois Eu pulo Eu sabia mano A máquina Sempre bate Um pelo menos Pelo menos um Os caras sempre batem No meio E é o seguinte Se a gente fizer agora Com o Danilo Acabou a palhaçada Acabou O Brasil está nas semifinais Capricha Danilo Acabou Garoto Eliminamos O México E esse foi difícil A gente amassou Na primeira fase Mas agora Mata-mata Não tem dessa E está aí no esquema Vários jogos Emocionantes também O Equador Tirou o Paraguai 1x0 O Uruguai Perdeu na prorrogação E a Argentina Ganhou na prorrogação Dos anfitriões Dos Estados Unidos Então vamos Para a semifinal Encarar o Equador E a Argentina Vai pegar o Peru E rapaziada Agora de formação Máxima Ataque total Do Braza Time 100% Titular Vamos para dentro Já tem o Rodrigo Dominando O Esso Hendrik Se posiciona Ih Não marcaram Ah cara Dava para melhorar Esse chute Dava para melhorar Bola lançada para o Enner Valência O Brasil Mas está dormindo Dominou o Ney Carrega o Ney Vamos lá Quem vier a gente toca Agora Momento certo Só para caprichar Não dá para perder Não dá Cara O Victor Locke Perdeu um caminhão De gols Nas quartas Agora o Hendrik Está querendo Seguir o mesmo caminho Deu tempo Deu tempo de a gente Dominar Posicionar Mas não Não acertamos Já tem bola Vai Vini Zera O Neyzinho encostando O Hendrik já pedindo O Vini passando O Hendrik olhando Tocando Para sair na cara do goleiro O Vini Júnior É gol Do Brasil Vai Vini Zera O melhor jogador do mundo Marca o seu primeiro Na Copa América E vai sobrando essa ali Para o Equador Vem o Rodrigues Vem o Rodrigues No lançamento Tira Daí Brasil Podia ter deixado Essa bola sair E morrer em tiro de meta Mas até que funcionou Porque a sobra é nossa E o contra-ataque também Vamos lá Hendrik Neizinho Encosta Quem é que passa Todo mundo ali Marcado Mas o Latera não O Arana Estava livre Ajeitou para o meio Colou para o Neymar Mas desenhamos Desenhamos A jogada Para o Equador Só vai brazar Guilherme Arana Rapaziada Naquele pico Do moleque doido Vini Zera Se posiciona Vai para dentro Vai para dentro Deles Vini Zin Volta Isso Tranquilo Suave Arana Para o João Capricha na cacetada João Gomes Acabando o jogo 79 O Equador ainda insiste Boa 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 nada Deu falta Eles bateram rapidinho Ainda bem Que essa bola dava Para chutar direta Para o gol Não quiseram Se deram mal E agora tem o contrato Aqui brasileiro Excelente bola Para o Rodrigo Vai para cima deles Raio Traz ela no meio Olhou Hendrick Ajeitou para o Vini Zera Dominou Bateu na defesa 41 Tira a brasa Segura no ataque Pelo amor de Deus Ela vai pingar Para o Equador Não pode deixar Essa bola passar Tira daí Suave Sangue gelado Está achando o que Aqui não tem chutão Não rapaz Aqui não tem chutão Tem Brasil No contra Está aqui para meter O segundo Puxou o Vini Agora O Hendrick Está pedindo bola Para ele Vai garoto Fim de papo Eliminamos O Equador Com 1 a 0 Chorado E vamos aí Para a decisão Da Copa América E vamos encarar A Argentina Que meteu 3 a 1 No Peru Cara Deu a lógica Brasil e Argentina Na final Da Copa América Olhando a artilharia O Neymar Está na ponta Mas o Depou E o Cavani Estão na disputa Como o Uruguai Já está fora A Argentina Ainda tem o Depou Para tentar passar O McAllister Com 3 E também O Correia Com 3 O Messi Ninguém passa Tem 6 passes Para gol O melhor do Brasil É o Hendrick Com 3 Só vamos aí Rapaziada Está lindo Estádio Brasil Versus Argentina Vai sair faísca Provavelmente Vai ter pancadaria Provavelmente O Brasil vai ganhar Provavelmente E vamos lá Então Já tem bola Esticada No Ian Couto Acelera Cruzamento Não passa Volta com os caras Vamos para a disputa Já tem brasileiro Cai do argentino Também O jogo vai ser Desse pique Vai Neymar Encosta aqui Tem bola A frente Acelerou O tapa Protege Nossa Não consegue virar Para o chute Bate Bate Foi gol E o Ju Está anulando Já vi Que também Vai ter polêmica Vamos ver Se foi falta Cara Foi falta Na gente Foi falta Na gente Mano Ele marcou O João Gomes Meteu um golaço Mas já tinha parado O lance antes Aí o Otamendi Brasil pressionando Vamos tentar Acelerar Para não deixar Eles respirarem Na saída de bola Só que a Argentina Tem qualidade É um time muito forte Tem uma cunha Lançando para o Dibala Dominou Gente a linha de fundo Mais a Argentina O foite Com o Enzo Fernandes Ainda passando Ali o Di Maria Recebeu essa Meteu três dedos Brasil Quarta Com o João Gomes E agora moleque E agora Segura o Brasa Segura que eu quero ver Vai Vai Bola para o Neymar É para disparar Acelera Neymar Vai Neymar Vai Neymar Cruzamento Fechado Demais Distribui no Guimarães Bruno Guimarães Para o Vini Está encostando ali O nosso lateral O Arana Olhou para a área Cruzamento O Hendrick Furou Vai Hendrick De novo Caraca Tira a Argentina O Brasil Está amassando ali Para pressionar também E o Di Maria O Lautaro Vai disparando A gente vai quebrar ele O juiz acabou O juiz acabou O primeiro tempo O Lautaro Martínez Ia sair na cara Do gol A Argentina Mete contra ataque Lautaro Martínez Ah Quebrei Entrei para quebrar mesmo O cara ia disparar ali A gente não ia alcançar ele Na velocidade Cartão amarelo E machucamos O Lautaro Martínez Di Maria Então na batida Não quis ir direto Mas Tentaram ali Uma puxeta Quase uma bicicleta Vai lá Bento Vamos abrir essa No Guilherme Arana Tem muito espaço Dá para dominar Sai para o jogo Adiantou ela para o Vinizeira Tem aí o Neymar Ele adiantou no Hendrick Que bola Aí devolveu Rodrigo Ah cara O Hendrick tocou errado Mano Mas Brasil Pressiona Não passa Mas sobra Sobrou Neizinho Vai para cima deles Ney Capricha garoto Opção Opção Passa Hendrick E que bola Para o Hendrick E a de fundo Cruzamento Para fazer Rodrigo É gol Do Brasil Rodrigo Da seleção No melhor Pet da história Para PES 2021 O uniforme Da seleção brasileira Está idêntico Está lindão Está maneiro Mas o que é melhor Do que isso É ver os argentinos Pistolas Nem seja No videogame Mas está lá dentro Não vamos deixar A Argentina Conquistar mais um caneco Esse não Hendrick Quarto passe Para gol dele Na Copa América E a Argentina Se atira O Brasil Agora dá uma recuada Bola para o Lautaro Bruno Guimarães Completa E sobra No Hendrick Segura o homem Ele está demais Aí o Rodrigo Cadencia Rola no João Gomes Ah cansou Faltou perna Ali para puxar Para puxar essa bola Está no Hendrick Vai distribuindo Garoto Boa no Vinizeira Tem ali o Arana Passando Vamos esperar O toque é nele O zagueiro A gente não comeu Mosca A gente antecipa Rolou Vini Júlio Remiliano Martínez Capricha Brasa Vamos matar Esse jogo Faz um segundo Vai Vai Bruno Guimarães De cabeça Fraquinho demais Estamos por conta Do Juizão Está de sacanagem Meteu 5 de acréscimos O Di Maria Carrega Papo Gomes Argentina vai toda Para o ataque O Brasil recua Tem bola Para o Di Maria O Marquinhos Vem voltando Para ajudar Cruzamento venenoso Tirou Ele está dando escanteio Cara Vai goleiro Vai tudo E a gente vai meter Seta para baixo O goleiro Argentino está ali Está lá no meio campo Meu Deus Vem bola na área Vem bola perigosa Atirou Bento Salvou No rebote Para fora Acabou Cara No último lance Véio Eles quase Mataram o jogo Mas é isso Esse aqui Manos É o super Pet Para PES 2021 É o melhor Pet da história Já feito Atualizado Sempre 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 Todos os times Mais de 16 mil Faces Mais de mil Estádios Mundo afora Mais de 20 Narrações Brasileiras Diferentes Uma de cada Narrador Tem até Narração Feminina Da Renata E olha só A taça aí Da Copa América Lindona Demais Ultra Realista Todos os gráficos Em 4K Primeiro link Na descrição Se você realmente Quer ter essa emoção Que eu tenho Gravando vídeos Aqui para vocês Só nesse pet Mesmo Para a galera Do EA FC Obviamente Tem o melhor Também do mercado Aqui na descrição Tem o melhor Pet para PES 2013 2017 Caso o seu PC Não rode O 2021 E tem também Os Option Files Para a galera Do console Tem também O jogo Para o console PES 2020 2021 Esse aqui Que é o de PC Ele já vai Tem a opção De você comprar O jogo E o pet Junto Caso você Não tenha O jogo Original Tamo junto Sempre Rapaziada Vamos ficando Por aqui Brasilzão Ganhou a Copa América Aqui no game E eu espero Que na vida real Também ganhe